Olá pessoal, estamos aqui juntos, reunidos, para mais uma vez passarmos o nosso informativo Telex Free. Pessoal, eu gostaria de agradecer, depois eu vou falar da camisa, tá? Só um pouquinho. Eu gostaria de agradecer a presença de Renato Alves, Júnior Multinível, Fernando Augusto, Marcos França, pessoas maravilhosas que estiveram conosco nessa última semana, inclusive retornando aí às suas cidades, e como vocês podem ver, o maior sucesso nas suas apresentações, apresentações essas padronizadas com o vídeo do nosso querido Celso Freitas, onde demonstra completamente o negócio Telex Free, a toda sua essência, em cima da nossa tecnologia VoIP, que cresce a cada dia, ok? Mas vamos lá pessoal, que eu tenho alguns temas aqui para a gente abordar. Um deles, como eu falei, parece que eu vou chover no molhado, mas, por incrível que pareça, muitas pessoas continuam caindo em velhos golpes da internet, até porque a Telex Free vem abraçando todo o Brasil, né? E muitas pessoas não têm essa experiência ainda, para poderem tomar cuidado com as suas senhas. Então nós vamos mostrar o que eu recebi, inclusive eu quero agradecer ao meu amigo doutor Gerson, né? Que foi quem me enviou. Então, doutor, muito obrigado. E eu vou mostrar aqui agora na tela do nosso computador, o que vocês vão ver que é mais um golpe, ok? Vejam só pessoal, o nosso amigo Gerson recebeu um e-mail, que diz o seguinte, Prezado o divulgador, informamos que nesta quinta-feira, dia 18, os dados de muitos dos nossos divulgadores foram deletados do sistema Telex Free. Isso é um absurdo! Só aí, né pessoal? Já dá para ver que é um absurdo. Mas, continuando, e precisarão ser novamente cadastrados. Por favor, acesse o site, está aparecendo, né? www.telexfree.com Parece que você vai para o site da Telex Free? Parece! Como você deve agir? Coloque o seu cursor sobre o link, não clique, não clique, por favor. E veja embaixo o que aparece, olha lá pessoal, www.tradentkt.com.br Então, isso aí vai estar te redirecionando para um outro site, ou seja, um golpe, ok? Lá está te pedindo login, está te pedindo senha secundária. Preste muita atenção pessoal, a Telex Free não faz isso, ok? Nós temos os seus dados, para que nós vamos lhe pedir os seus dados? Não caiam nesse golpe, por favor. Isso tem trago, o que? Comentário de, minha conta foi hackeada, hackeada nada. Infelizmente, você caiu nesse golpe do e-mail, ok? Ou você caiu em outro golpe, né? Que o pessoal usa muito aí pelo Facebook também, pedindo isso. E por falar em Facebook, muitos divulgadores têm feito negócios com pessoas pelo Facebook. É, comprando dólar, pagando adesões, é isso mesmo, por incrível que pareça. Como é que você vai fazer negócio com pessoa pelo Facebook, pessoal? Aí depois, volta lá, o perfil foi deletado e você não encontra nada. Não façam isso, cuidem bem do seu negócio, vocês são responsáveis por isso. Contem conosco, nós vamos estar aqui sempre reunidos para ajudá-lo. Mas não façam tipo de negócio por Facebook e muito cuidado, tá certo? Onde você vai digitar na internet o seu login e a sua senha, beleza? Vamos passar para um outro assunto. O outro assunto foi, inclusive, me pedido pelo nosso querido Pelé Reis. É o seguinte, ele me pediu, diretor, por favor, na próxima vez, no próximo informativo, fale um pouquinho mais sobre o contrato de segundo ano, ou terceiro, ou por aí vai, porque parece que o pessoal ainda não entendeu muito bem. Então, veja só, pessoal, nesse contrato de segundo ano, como todos já sabem, você vai pagar a taxa de 20%, né? De tudo que você ganhou no ano anterior, descontando os impostos. Porém, nesses 20%, já está incluído a sua taxa de adesão de 50 dólares e o valor da sua revenda, seja uma revenda ad-centro ou uma revenda family, assim sucessivamente. Então, pessoal, já está incluso, você não tem que pagar absolutamente nada mais do que isso, tá certo? Outras pessoas me pediram para falar do diferencial, né? De estar renovando, no caso ali, revitalizando a sua rede, porque você pode colocar novas pessoas fazendo esse contrato de segundo ano, ou pegando esse mesmo valor e investindo em outros negócios. Eu sou suspeito, afinal de contas, sou diretor da Telex Free, ok? Agora, eu lhe pergunto, por que você vai deixar de pagar 20% do que você ganhou? Olha só, do que você ganhou para ter praticamente a sua mesma rede no segundo ano e repetir esse ganho para investir em um novo negócio que você não sabe o resultado que vai te dar. Então, pessoal, muito cuidado com propostas que estão sendo feitas por aí. Vamos caminhar juntos, continuar juntos, unidos no benefício do seu sucesso, ok? Então, já falamos também o que o Pelé me pediu. Vamos falar agora sobre o depoimento da massa. Olha que maravilha, pessoal. Isso muito, mas muito me agrada. Por quê? A Telex Free é uma empresa que ela está voltada, ela está focada, sabe no quê? No que realmente faz o diferencial. E o que é o nosso diferencial? São os milhares e milhares e milhares de resultados que as pessoas conseguem com as revendas VoIP da Telex Free. Ou seja, então eu estou pedindo a você, divulgador, que nos envie, nos envie o seu vídeo, o seu depoimento. Eu quero, o Carlos Costa quer saber, ele vai falar aqui no nosso informativo o que representa o valor que hoje você está recebendo da Telex Free. Está te ajudando? Ajudando em quê? O Brasil precisa saber disso. E você vai poder contar, sabe com quem? Com os líderes da sua região. É isso mesmo. Passamos para alguns líderes e eles vão estar com todo o equipamento, fazendo este vídeo, lhe entrevistando. Nós queremos saber da sua vida. O que a Telex Free está representando para você, para a sua esposa, para o seu filho, para a sua igreja, para o seu dia a dia. Pois a Telex Free, ela é isso. Ele é muito mais do que pessoas imaginam e falam. Nós estamos juntos e o nosso sucesso só é feito com o seu sucesso. Agora, o nosso sucesso, muitas pessoas conhecem, não é verdade? Eu quero falar do seu sucesso. Ok? Pessoal, e um e-mail para que você nos envie o seu vídeo é Mas, por favor, pessoal, vamos ser organizados. Mandem somente os links dos vídeos para que nós possamos mostrá-los ao Brasil inteiro. Ok? Nós contamos com vocês. Continuando? Vamos lá. Tem um recadinho lá para a Fortaleza, né? Para o nosso amigo Aguinaldo, Beto, Pedro, Jardel e também a Viviane Seabra. Nosso amigo Júnior, o Júnior Multinível, vai estar em breve aí com vocês. Vocês não estão órfãos, muito pelo contrário. Vocês estão com uma grande pessoa, que é o nosso querido Júnior Multinível. Ok? Pessoal, agradecendo demais também, porque eu fiz essa semana participações em palestras internacionais no idioma espanhol e também em inglês. E fomos muito bem recebidos. Foi um sucesso absoluto. Assim também como está sendo sucesso, o crescimento da Telex Free no Peru, na Argentina, Equador e Bolívia. Um trabalho aí elaborado, né? Por uma equipe liderada pelo nosso amigo Arnaldo Ferreira. Ok? Que faz parte do grupo do Renato Alves. Beleza? E agora, pessoal, eu vou falar para você, porque hoje o Carlos Costa está tão à vontade. Primeiro que eu fico à vontade mesmo em estar falando com os nossos divulgadores, pessoas que eu tenho recebido e-mails, que às vezes eu falo por telefone, pessoas dizem que estão fazendo oração, estão fazendo campanha em igreja, tá? Pelo Carlos Costa, por essa luta que nós estamos enfrentando. E eu só tenho a agradecer. E a maneira de agradecer, pessoal, é sendo criativo, é trabalhando. Então, hoje, vocês vão ter o prazer de conhecer o nosso lançamento. Nós estamos lançando, dá licença, estamos lançando a nossa, o nosso movimento. Vejam só, pessoal. Sou 100% Telex Free. O Carlos Costa é. E você é também? Vocês vão encontrar camisas, bonés, adesivos e outros acessórios do movimento Sou 100% Telex Free. Muitos vídeos estão também sendo gravados para ser apresentado a você no lançamento, que vai acontecer na próxima semana. Então, fique atento. Você vai poder adquirir a sua camisa, o seu boné, o seu adesivo. Você vai estar participando desse movimento que promete abraçar o Brasil. Mas lembre-se, pessoal, na Telex Free, os resultados, os milhares e milhares e milhares de resultados que acontecem por esse país é que são importantes. Então, nós precisamos que você, que está na campanha Sou 100% Telex Free, venha, venha, apareça. Você vai estar no nosso site. Você vai estar rodando pelo nosso Facebook. Todos irão lhe conhecer e saber que você realmente está tendo um resultado fenomenal com a empresa, porque é assim que nós tratamos o nosso negócio, é assim que a Telex Free dominou o mercado e não adianta, né? Fenômeno acontece de quanto em quanto tempo, gente? Dez em dez anos, né? De década em década. Então, pronto. Essa é a Telex Free. E ela só chegou aonde chegou graças a você, divulgador. Então, vamos continuar sim, levando essa bandeira agora, né? Uma bandeira, olha aí, denominada Sou 100% Telex Free. Eu amo a Telex Free, assim como Carlos Costa ama a todos os seus divulgadores. Você ama essa empresa? Saiba que ela também te ama. Mas vamos fazer o seguinte, pessoal, vamos continuar o nosso trabalho. Sabe por quê? Porque estamos apenas, estamos apenas no início de uma grande caminhada e uma caminhada vitoriosa. Por isso, pessoal, sou 100% Telex Free. Venha pra cá, venha se unir a essa família maravilhosa. Faça parte desse sucesso. Você também. Estamos lhe esperando. E até o próximo vídeo. Um abraço, pessoal.